Pessoal, um forte abraço. O atacante André vai continuar no Figueirense para a temporada 2022. Essas informações foram apuradas pela nossa reportagem. Conversamos com o empresário do atleta, com fontes ligadas ao clube e também fizemos um monitoramento na equipe do Paraná, porque afinal surgiram alguns rumores nas redes sociais de que o atleta poderia deixar o furacão. Informação que não foi confirmada. Então, permanece para a temporada 2022, o atacante André, que foi titular da equipe do Figueirense na temporada passada e tem essa projeção de continuidade também na equipe principal. E continuam os trabalhos com o técnico Júnior Rocha, com o grupo de jogadores no CFT do Cambirela, já durante toda essa semana com treinamentos táticos e técnicos, porque afinal tem dois jogos treinos previstos ainda daqui para frente, antes da estreia diante do Havaí na final da Recopa Catarinense. O Figueirense segue trabalhando, anunciando novos atletas, apresentando os jogadores e a gente vai sempre trazendo essas atualizações aqui para vocês. Pessoal, um grande abraço e até mais!